Vou contar primeiro um lado da história Com 23 vitórias em 23 lutas Mohamed Mokaev era pintado como o melhor amador já visto no MMA Ele foi duas vezes campeão mundial da categoria Enquanto foi quatro vezes campeão britânico de wrestling estilo livre E duas vezes vencedor da seletiva inglesa do ADCC Então quando estreou como profissional no Brave em 2020 Aos 19 anos, o rapaz já era provavelmente A maior promessa que o peso mosca já teve Seis vitórias foram conquistadas no ano seguinte E a ligação do UFC já chegou Mokaev assinou e o resultado dentro do maior evento do mundo é Sete lutas, sete vitórias, com direito a quatro finalizações São três vitórias sobre top 10 Uma sobre top 15 E a quinta posição no ranking até 57kg Como a categoria é das mais rasas Considerando o elenco atual Mokaev inclusive seria candidatíssimo ao próximo Tyroshot Contra o campeão Alexandre Pantoja Então por que diabos esse garoto de só 23 anos Foi sumariamente dispensado nessa segunda-feira? E pra deixar claro Não tô me baseando apenas no que o Dana White disse na coletiva de imprensa Que foi o seguinte, abre aspas Ele não tem mais contrato com a gente A PFL vai conseguir um lutador invicto Boa sorte pra ele Todos os jornalistas que formulam aqueles rankings do UFC Receberam um e-mail pedindo pra desconsiderá-lo Porque seu contrato não será renovado Na real a situação parecia já definida Antes mesmo do UFC 304 Porque Dana White não costuma deixar estrelas Ou futuras estrelas Irem, chegarem à última luta do contrato Eles renovam antes Não querem os caras testando o mercado Se foi com esse currículo todo Tava claro que havia caroço no angu Olha só o caso do Perry Pimblett Que também tava na última Dana White pegou o cara na unha Depois da pesagem Disse números agradáveis E fecharam ali mesmo Não quis deixar o contrato acabar O Mokaev foi o contrário Ele passou a semana dizendo que queria renovar Mas não havia proposta Que é mais um indício de que a relação tinha acabado Rebaixaram a luta dele contra o Manel Cap Pro card preliminar Mesmo sendo a terceira luta mais importante da noite Esportivamente falando Era como se quisessem escondê-lo Aí beleza, Mokaev venceu Mas como? Não apertou o gatilho Fez uma das lutas mais chatas da noite Onde o Mokaev machucou o pé no primeiro round E ainda cometeu infração bizarra Agarrou no short do adversário Pra manter a posição Beleza, Renato Mas ainda assim Ele não deve custar tão caro Já é um competidor formidável E ainda tem muito tempo pra se desenvolver Dá pra listar aí 20 wrestlers carrapatos Com menos potencial Que o UFC manteve nos últimos anos E claro Com mais eventos em Abu Dhabi Arábia Saudita E Oriente Médio É conveniente ter outro muçulmano Próximo ao título Então voltamos à questão do porquê E entramos no outro lado da história O extra campo Se a situação já estava ruim Pós-luta O Mokaev cagou tudo ao dar um exposed no patrão Ou ele inventou Ou jogou no ventilador Uma conversa que deveria ser confidencial com o chefe Mokaev disse que o UFC tentou interferir no seu jeito de lutar Que não queriam tantas quedas Lutas amarradas Chatas O que não é ilegal Meu evento Minhas regras Mas é meio imoral Esquisito Não deixa de ser uma coação Dana White ficou meio p*** Ironizou Mas nem respondeu de fato E na noite em que Belal Mohamed Também wrestler carrapato E muçulmano Virou campeão mundial Vamos combinar O chefe tem o álibi perfeito Seu número um peso por peso hoje É o Islam Mahashev O segundo atleta mais bem pago da história da franquia Foi Habib Nurmagomedov O Marnur Magomedov Outro com o exato mesmo perfil Faz estar o Eliminator Na luta principal do Fight Night em Abu Dhabi Semana que vem Então fica claro que não é algo contra o perfil É algo pessoal Foi aí que Dana White revelou Que os matchmakers não gostam do Mokaev Não aguentam mais lidar com ele Lembrem-se que ele e o Cap Saíram na porrada No Instituto de Performance em Las Vegas Perturbaram a ordem na casa do UFC E há poucos dias No Hotel dos Lutadores em Manchester Mokaev se aproximou do Cap Pregando paz Pediu pra tirar uma foto E quando o adversário virou de costas Socou o malando Que parece até que saiu sangrando A luta quase foi cancelada aí Em entrevista ao site MMA Junk O treinador Eric Nixick O treinador do Sean Strickland Disse que a cena foi muito feia E que poderia inclusive comprometer A carreira dos dois Dito e feito Ah, Mokaev também jogou uma garrafa d'água No adversário após a pesagem Se tem mais coisa aí Tipo recusar datas Certos adversários Pedir mais dinheiro toda a luta Tratar mal funcionários da casa Etc A gente não sabe Só os matchmakers sabem E eles não são fãs do cara Eu sei o que você vai dizer Ah, Renato Mas o McGregor já fez coisa muito pior John Jones também E eles não foram jubilados dessa forma Sim, bem-vindos ao mundo real Coisas diferentes Para pessoas diferentes McGregor pode gerar Todo aquele caos Que vocês conhecem Mas injeta 100 milhões de dólares Na conta da empresa Quando botam na balança O toleram O Mokaev tá gerando Duas de cabeça por um lado E por outro É repelente de fãs Gera alguma das lutas Mais monótonas Logo na categoria Menos popular do evento É óbvio Que há menos paciência Boa vontade com o peso mosca Se o Xaviká Trakmonov Fosse a exata mesma mala A tolerância seria maior Agora mesmo Não renovaram o contrato Com o Nate Maness Que é 5-2 Com 3 bônus de performance Alegando que ele não é Excitante o suficiente Eu sinceramente Nem duvido A categoria ficar novamente Ameaçada de extinção Em algum ponto no futuro Então se o Dana White Já cortou no passado Chris Borg E Joel Romero Por problemas de relacionamento Não dava pro peso mosca Mohamed Bokaev Andar fora da linha Esperar tratamento diferente Ele aliás Deveria ficar ainda mais Pianinho Porque a PFL Não tem peso mosca O One Championship Tá muito mal das pernas E não há oportunidade Pra ele No boxe Com celebridades Acho que o único lugar No planeta Onde ele seria valorizado Como peso mosca Fora do UFC É o Rising No Japão Mas será que o Sakakibara Vai contratar um wrestler Pra amarrar As principais estrelas dele Que são todos os kickboxers? Sei lá Aqui da minha casa Que fica a 10 mil quilômetros No escritório do UFC A decisão Soa meio intempestiva É um garoto Vai amadurecer Não fez nada tão grave Pode virar um grande lutador Será que não cabia ali Mais um tato Um jeitinho Uma paciência? Mas não sou eu Que tenho que negociar com ele Os matchmakers lidam Com 700 atletas E esse tipo de decisão Definitivamente não é comum A situação A relação Devia de estar Muito desgastada No final das contas Meu amigo Manda quem pode Obedece quem tem juízo Mokaev quis ser Do seu exato jeitinho E agora é cada um Pro seu lado Certamente pior pra ele Mas claro Se é apenas o meu ponto de vista Os meus dois centavos O que vocês acharam Dessa incomum dispensa De alguém Vindo de tantas vitórias Tava na hora Mete o pé Muito chato Vai que vira campeão Enterra a categoria de vez Ou tem coisas que a gente Não sabe aí De bastidores Ou valia esperar Mais um pouco Uma paciência Com o cidadão Comenta livremente Aqui embaixo no vídeo Deixa o like Pra ajudar a gente Circular pelo YouTube Por favor E não perde o podcast Da semana Eu, André Azevedo Lucas Carrano E Luiz Coutinho Do canal Encarada Debatemos todas as lutas E o futuro Dos principais atores Do UFC 304 Clica no link aqui do lado Que você confere Ou vai lá Nas plataformas De streaming de áudio Spotify Apple Podcast YouTube Music Tá tudo lá Beleza? Grande abraço E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã Vem cá E até amanhã E até amanhã